Chicos, da Estugueira não falou me, chegou, ó, se liga, azul marinho, irmão, ó a malha, grudada, ó, detalhe vermelha, cópia daquela, ó, azul royal agora, um detalhe em preto, em chico e trance, branco nas costas dela, manga comprida diferente, certo, material animal, lembra daquela que vocês pediram, azul, então fiz uma olho em cima daquela, totalmente diferente de tudo que você já viu na sua vida inteira, se você nascer de novo, você não vai ver isso, ó, cinza, fiz em cinza, ó, cinza que louco, ó, cinza, pega essa com detalhe em preto dentro, a Nando abriu, Durval Kareka na manga, e a chicote, o e-trust atrás, preto, quase levei a mão dele, eu não queria bala, ó, para com isso, para com isso, para com isso, logo menos eu vou colocar no site, que precisa chegar, eu fiz o pedidinho e ainda não chegou, né, na mão, então eu tô avisando você aqui no vídeo, mas provavelmente você vai entrar lá no site e não vai ter ainda, então espera, na hora que tiver, eu já vou lançar lá no site, já fica meio que esperto e atento, porque em instantes pode aparecer na sua vida este modelo lá na loja virtual, assim como as moletas estão lá, tem também as camisetas, só que esse modelo aqui específico, como é uma confecção própria, é um estilo, tipo, diferente, não é, não é um padrão que eu alterei pouca coisa, eu fiz do zero ele inteirinho, então a entrega dele, vou demorar uns 10 dias úteis aí para te entregar, tá, tipo, para mandar para você o rastreio, porque ela é um pouco mais demoradinha para fazer, então eu pedi um lotezinho, claro, mas se acabar, eu vou tentar manter ela e vou lançando conforme vai tendo pedido, porque senão, às vezes eu tenho que comprar uma quantidade muito grande e aí eu não consigo ter em estoque porque não dá, né, então nesse esquema que eu estou fazendo com ele, talvez eu vou conseguir manter todos os modelos e eu aumento talvez o prazo de entrega, mas eu vou ter sempre todos os modelos, você entende, filho? É um jeito de a gente poder estar sempre vestindo quem a gente gosta e eu vou desenvolver também, para o verão, The Summer, uma Apollo, mas você não está entendendo a Apollo, fica tranquilo, é uma que eu tenho, é uma que eu vou desenvolver em cima dela, agora eu achei esse maluco, que é meu, só meu, e fica tranquilo, né, porque vai ficar luxo demais, fica tranquilo. Senhores, vamos trabalhar aquela, aquele resumo da etapa? Vamos. Cara, que final de semana é difícil, nossa, velho, final de semana é difícil, 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 difícil. Bom, eu cheguei lá na quinta-feira, eu não conhecia a pista, primeira vez andando lá e tal, e a pista é no meio do nada, né, então ela tem terra na pista inteira e cada vez que você entra na bateria a pista está de um jeito, muda a direção do vento, a pista fica diferente, tudo muda naquela pista, é impressionante como ela tem uma característica própria e muitas vezes o traçado não é traçado, curva que você faz contornando, você tem que fazer em V, em U, e eu acabei, na quinta-feira eu cheguei, dei três voltas de conhecimento, me senti confortável na pista, na quarta volta que eu fui abrir mão, que eu estou acostumado a fazer o que eu faço, eu, porque o que eu gosto de fazer? Eu gosto de morder, eu venho, né, então eu abro, mordo a zebra e abro, por quê? Porque quando eu mordo a zebra aqui, a hora que eu dou mão, que ela automaticamente vai me jogar um pouquinho pra fora, eu tenho bastante pista pra poder trabalhar isso, a distração dela, pra poder continuar no grifo e ser feliz, né, pô, eu tava conversando até com o Douglas no box, ele saiu uma bateria antes que eu, e ele falou assim, olha meu, toma cuidado com a faixa branca que parece que tá chovendo aqui, falei, nossa, mas tá 30 gals, ele é então, mas ela é suja, ela não dá aderência, e pô, eu tomei mal cuidado, mas eu dei uma triscada com a dianteira, na faixa branca, meu, a frente fechou e saiu, que eu, sabe aquele desenho do pica-pau, que esse cara tá em cima do cavalo, assim, cavalgando, e daqui a pouco o cavalo pega um buraco, ele cai pra baixo, o cara continuando sem ninguém embaixo, foi mais ou menos isso, eu achei que eu tava na moto ainda, de tão rápido que foi, eu nunca perdi frente da moto, desse jeito, acelerando, e onde o peso tá tudo na rola traseira, e indo no traço, e aquilo me balançou, eu falei, nossa, velho, tipo, pô, porque tô acostumado pra ir de frente de moto como? Se tiver chovendo, pega uma mancha na pista, pega uma rachadura e você tá becando pra caramba, você entra muito inclinado freando, ou você entra meio morto sem motor, então, desse jeito, eu já perdi frente algumas vezes, mas acelerando, onde a tração tá lá atrás, né, sempre tá lá atrás, mas assim, onde não tava sobrecarregada a dianteira, foi muito diferente de tudo, e o grande lance disso é que, assim, fora a dor do tombo, a moto que dá aquela estragadinha, né, e o coração vai junto, porque eu já falei, assim, né, o grande lance do autódromo é que ele te dá a oportunidade de levantar, né, porque eu saí deslizando a pista inteira, você imagina se fosse duas vias ali e tivesse um carro ao contrário, eu não tava nem gravando mais esse vídeo pra vocês, mas só que tem um grande porém, o tombo, ele machuca, eu já falei pra vocês, tanto fisicamente como financeiramente, e esse ano, pra mim, tá bem complicado, porque eu acabei perdendo um dos parceiros, né, devido a nossa economia maravilhosa, e porra, eu tenho tido uma sequência de quedas aí meio maldita, tá ligado? Puta que pariu, velho, mas é assim, é a autocobrança, né, eu tô num campeonato que o ritmo, ele é mais nervoso, o pneu é diferente, e tudo é diferente, apesar de ser corrida, mas, porra, e eu não quero ficar pra trás, sabe? Só que às vezes eu quero tirar um tempo meu, que eu ainda tenho que passar por ele, né, então, pô, eu tenho a torcida de vocês, e eu, você pensa que não, mas eu me cobro pra caraco, eu fico me moendo por dentro, porque eu quero um bom resultado pra entregar pra vocês, né, pra mim e pra vocês também, porque é muito gostoso isso, só que eu me cobro muito, e às vezes eu acho que eu me cobro tanto, que eu acabo cometendo alguns erros, sabe? E quero queimar algumas etapas, então, eu sabia que esse ano era um ano de evolução, quando eu entrei no campeonato, eu achei que, é, pô, eu vou lá, mas eu não vou ter, né, eu vou mais apanhar que dá, né, tipo, e logo no começo eu tive a oportunidade de beliscar, na outra também eu tive a oportunidade de beliscar, e aí acho que isso me acendeu tanto, que agora eu acho que, é, sei lá, e às vezes eu tenho que retornar aquela cabeça de quando eu entrei, de tipo assim, eu vou apanhar aqui, e de repente a cobrança é menor, e a coisa vem mais gostosa, sabe, do que eu ficar toda hora, não, eu preciso, eu quero ganhar, eu quero, eu vou trazer o trofé pra galera, não, 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 é isso aí, não é isso aí, pô, eu saí, era aniversário da minha mãe, eu nem falei com ela no aniversário, sabe, era, tipo, é, de tão, tão retardado que eu fico no negócio, assim, é, é muita cobrança, isso, é, tá me desgastando tanto fisicamente quanto na moto, tá repercutindo na moto, é, as quedas são, é, eu quero diminuir o tempo da evolução, porque eu não te, se eu pudesse ter começado com 10 anos de idade, é, talvez eu estaria, né, muito diferente do que eu, do, da tocada de hoje, mas infelizmente eu comecei tarde, e tô na guerra aí, agora na equipe nova, muita coisa a gente tá aprendendo, a equipe, é uma equipe bem familiar, então a gente não tem, é, aquela capacidade técnica, de resolver de imediato, né, então, é, é bem difícil, sabe, é bem difícil, e eu, nessa minha pegada hardcore aí, tô tomando na cabeça, mas aprendendo, viu galera, aprendendo muito, é, a grande oportunidade que eu tenho de levantar em cada tombo, porque eu já falei, meu, eu caio pra levantar, eu não, eu não, não tem essa, meu, eu, eu vou levantar em todas, porque não vai ser, sabe, é, tipo, ah, a moto é perigosa, mas não é a moto que vai me matar, velho, pelo menos eu sei disso, como que você sabe disso, eu não sei, velho, mas eu tenho certeza que o que eu amo não vai me matar, de frente, porque eu não faço, é, aquilo que eu não posso, num lugar que eu esteja com segurança, e que eu esteja em condições pra executar aquilo, sabe, eu não, vim numa balada pra acelerar, eu não, sabe, é diferente a coisa, é, então não é justo que eu me foda por causa disso, então, eu penso assim, eu faço o bem, não tem porque eu receber o mal, essa, essa é a minha, a minha ideologia, e, nessa aí, meu, é, pô, você toma um tombo, tem pessoas que demoram um mês, quatro meses, seis meses, nunca mais voltam a andar, e eu tenho que estar pronto em meia hora, você imagina como é que é, né, e tá pronto e tá vindo no tempo, e tá baixando o tempo, é, esquece que aquilo, e, porra, eu passava naquela curva lá, e, e aí, pô, conversa com um, conversa com outro, né, inclusive, eu queria deixar um abraço gigante ao Lucas Bittencourt, e ao Mitiko, né, que é o piloto do Pauline Superbike, ao Zerbo, ao Pretel, tá, vários pilotos que eu troco uma ideia, ao Trotinha, fora os da minha equipe, né, que era o Rafa e o Douglas, todas as pessoas que, que, que sabem que falam comigo, que, é, me estendem a mão, né, então, eu peguei, meu, esse fim de semana o Lucas Bittencourt pra Cristo, não é que gente fina demais, é, porra, puta cara, bom coração, e, meu, eu falava pro cara, falei, meu, assim, assim, tal, tal, e ele me deu umas dicas lá, tal, e, eu melhorava, só que, eu, eu fiz uns erros na minha moto, de, por falta de conhecimento, na questão da suspensão, que, meu, não consegui desenvolver, não consegui desenvolver, quando eu tentava, eu passava reto, quando eu apertava mais o, 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 o ritmo, a frente fechava e eu saia fora da pista, eu saia fora da pista, todos os treinos, todos os treinos, na corrida também, então, puta merda, velho, foi difícil, não foi fácil, não, cada pista tem um setup na moto, mas não é o setup assim, ah, é, é, tantos cliques, não, às vezes tem pista que eu tenho que trocar a mola da dianteira, às vezes tem pista que eu tenho que mexer na geometria da moto, tem pistas que eu vou andar com a mola de um lado na dianteira de um peso, e a mola do outro lado do outro peso, e isso tudo eu não sei, isso tudo eu estou quebrando a cabeça, é, eu não tenho um cara, é, específico de suspensão no boxe, então, eu não, é, eu não posso chegar e falar assim, ó, estou sentindo isso e isso, o cara fica tranquilo, vai lá, pum, 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 vou lá, não, eu tenho que saber o que eu estou sentindo e saber o que eu tenho que mexer, e é difícil, porque a gente sabe o que, ah, a compressão é a velocidade que ela abaixa, o retorno é a velocidade que ela volta, a pré-carga é a pré-carga, mas, meu, isso aí é bela bosta se saber, você precisa saber o que cada influência na pista e o que você tem que mexer, tem coisas que você mexe na amortisseura traseira para corrigir a frente, tem coisas que você mexe na frente para corrigir a traseira, tem coisas que você acha que a amortisseura de direção não é, tipo, pista que tem muito bump ondulada, a gente está aqui na rua andando, você vai lá e endurece a amortisseura de direção, você tem que soltar, você tem que andar com ela mais mole, para ela trabalhar mais londazão, sabe, é muita coisa, é muita informação, e eu, marido de primeiraidade, fui lá fazendo, mudando, e eu acabei mexendo na geometria da moto, eu baixei bem a mesa para ela poder ficar mais rápida de entrar de curva, uma vez que eu não podia beliscar a zebra, então, pô, eu estou assumindo a trabalhar com a pista inteira, você imagina trabalhar com a minha pista, eu fui lá e baixei bem a suspensão e botei um cálcio na traseira, eu acabei com a moto, velho, e eu não devia ter feito isso, eu devia ter mantido o cálcio, mas o trem dianteiro ter mantido na altura original, e assim, galera, é muito difícil explicar isso para vocês, porque isso é uma coisa de corrida, sabe, mas que eu aprendi nessa etapa, depois peguei já como é que era o negócio, mas, pô, eu peguei domingo no final do dia, entendeu, eu consegui trocar a mola da moto, você não tem uma noção, eu tirava a pré-carga inteira, e a moto não dava fim de curso, e eu achando que, mano, aí o hidráulico, eu tinha que ter trocado a mola, e eu consegui trocar a mola no sábado à noite para domingo, então, eu entendei que é uma moto de um jeito, mudei, que eu até coloquei lá no Facebook, eu acho que amanhã vai vir negócio, realmente não era uma pela, ficou melhor, só que a hora que eu mudei, eu devia ter voltado para o zero, o que eu alterei antes com a mola ruim, e eu não fiz isso, a moto, ela ficou melhor, só que chegou uma hora que o pneu foi desgastando, foi pegando temperatura, e ela começou a me jogar para fora de novo, e aí, correi para ficar lá, e eu falei, tentei até brigar um pouquinho lá, me peguei com os caras, me diverti até, vou te falar aqui, mas chegou uma hora que eu fui dar a mão, saí para fora, e aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa, eu não vou desistir, preciso estar aqui, eu vou pontuar, vou pontuar, fazer o que? se não dá para ir, eu não estou com feche no meu equipamento, eu não vou me machucar mais, já estava bom quinta-feira, e pontuei, mas não é essa corrida que eu quero fazer, mas eu sei que essa corrida eu tenho que passar às vezes, eu sei de tudo isso, mas a vontade de ganhar é tão grande, que eu não quero nunca perder, e eu preciso perder algumas vezes, então, é difícil para mim também toda hora, escrever lá, pô, não sei o que, tal, não sei o que, você acha que não, é triste cara, é triste para caraca, mas faz parte né, tanto é que meu, o que eu sou, piloto evolução, eu sou eu, dois anos de pista, então, é, é uma criança ainda né, dois anos de idade, o que dois anos de idade faz, e gatinha ainda, fala, talvez fale um pai, uma mãe, sei lá eu, então é isso aí, é diferente, tá, eu estou falando assim, é, é diferente do curso, por exemplo né, por exemplo, eu sou instrutor, em algumas escolas, é, ano que vem, pretendo lançar meu curso, se Deus quiser me permitir, eu vou lançar um curso, é, claro que, na proporção que dá para eu fazer né, eu vou ter que abrir a mão de algumas corridas aí, para poder fazer o curso, porque tudo é dinheiro, tudo tem que colocar no bolso, e, é assim que é, não adianta, mas eu quero fazer, vocês pedem isso, e eu tenho muita vontade, e, isso que vai me levar para a corrida, entendeu, esses detalhes, que eu estou tendo lá, não é, detalhes que mudam, no curso, quando for dar, entendeu, isso é coisa de, pista de não sei o que, não sei o que lá, que, talvez você que anda de moto, você nunca vai precisar disso, entendeu, é o que eu falo, você vai andar na rua, você vai fazer uns tac, trans, não sei o que lá, você não vai precisar disso, mas eu preciso, para poder tirar o pelo de segundo, para estar lá, entendeu, olha, hoje é com saxofone, foi animal, e aí meus, os chicos que foram lá, as chicas, pô, valeu aí a presença, foi animal, pô, a galera, puta vibe positiva, lá no box, sabe aquele abraço, que você dá, aquele pedido muito, que você sente, que o cara foi lá, para te ver, e eu, porra, e olha as respostas, que eu recebia, eu falei assim, porra, a corrida, puta chicotando, não sei o que, aí o cara, pô, não, meu, foi animal ali, você correu, tal, não sei o que, você pegou com os caras, aí eu falo, pô, você viu ali, ele, pô, eu vi, tal, não sei o que, tal, não sei o que, aí teve outro, mano, que falou assim, meu, não esquenta, Chico, eu vim para te ver, o que você ia fazer lá, pouco me importava, eu vim para te ver, e porra, isso é foda, velho, que daí eu paro para a cabeça, e eu falo, caralho, velho, porra, o cara veio para me ver, velho, tá ligado, tipo, não é o que eu ia fazer lá, era para me ver, e é isso que eu, às vezes, esqueço, tá ligado, que, é foda, eu estou, essas dificuldades que eu estou enfrentando, é dificuldades que, você poderia estar enfrentando, etc, e tal, e eu compartilho com vocês, na maior alegria, na maior satisfação, porque, eu sou real, então, eu sou real, essa é a pegada, eu tenho minhas dificuldades, é, da, da minhas guerras, poucos sabem, e, às vezes, apesar de ser tudo maravilhoso, tudo lindo, e tal, não sei o que, é um perrengue do caralho, e, é foda, mas é do caralho, então, tudo é do caralho, tudo justifica, entendeu, tudo é, tudo é top, mas tudo é difícil, e, é assim que é, e isso se chama-se, vida, curtiu da manga comprida, da manga comprida, é luxo, olha aí, um chico e trust, dá pra ver, azul royal, azul marinho, e cinza rats, esse cinzinha ficou louco, todas elas com detalhe aqui, que eu fiz, reforço no, no, no capuz, tal, e, meu, o tecido é, ó, olha se liga, e o tecido não é igual, é aquele tecido top, que fica, na, na, na justiça, entendeu, o que que é na justiça, justo, luxo, e te falo uma coisa, hein, é, pega um tamanho maior, porque ela, tem um corte mais justo, porque a original, ela é um pouco mais justa, mas veste animal, velho, veste que veste, que é, nenê, nenê, fica tranquilo, você não tá ligado, essa porra, desligou, todo o treino, velho, e agora ela tá aqui, eu nem carreguei ela, que eu queria te fazer um teste, ela tá aqui funcionando, maldita, velho, maldita, não sei por que, que ela tá fazendo isso aí, meu, porra, fiz a atualização, fiz tudo que tinha que fazer, frenei o negócio, não sei o que, ela desliga, velho, porra, velho, eu tentei duas vezes aí na corrida, dá uma olhada, eu vou te mostrar, vou terminar o vídeo aí, com a tentativa de, let's together, chicos, don't follow me, because it's very dangerous e tal, e ela, sozinho, eu não sei se na hora que eu passei o freno, que eu tive que fazer uma adaptaçãozinha na caixa, ficou com um joguinho, sabe, e ela na vibração, ela desligou, sei lá, meu, sei lá, o que que aconteceu, pode ser, porque, o que que eu fiz, na sexta-feira, eu fiz o freno no suporte, né, então eu falei, o suporte ficou, e ela funcionou, e não, aí o cara mexeu, falou assim, não, então tem que estar na máquina, porque, a caixinha, se ela voar, ela tem que ficar pendurada na moto, aí eu fiz o freninho na lateral ali da caixa, tal, fiz um, e aí, acho que deve ter ficado com um joguinho, alguma coisa, e aí, my friends, ficou meio Lux, e acho que na vibração, ela desligou, só tem essa explicação, mas eu não sei o que eu vou ter que fazer, vou ter que meter a Hero 1, que é aquele tanque de guerra, que até se jogar no chão, com ela ligada, ela, ela, ela quebra, ela desmonta inteira, mas continua filmando, sem bateria, então talvez eu vou fazer isso, mas eu consegui filmar um treino de sexta-feira, que eu estava, naquele meio que vai, não vai e tal, aí eu peguei um rola na minha frente nervoso, e o piloto está bem, falei para a Vanelli, um abraço aí para ele, e é isso aí, tá bom? Chicos, um beijo, boa semana para todo mundo aí, e é isso, vivemos, vivemos não, e nos vemos em breve, porque tem muito mais vídeo pela frente, sempre.